Fala pessoal, Pedro Henrique aqui, seja muito bem-vindo a mais um tutorial de FreeCard de BIM do canal HR Compacta. E no vídeo de hoje vamos falar da importação de arquivos DXF 3D para o FreeCard. Será que funciona? Bem, vou trazer esse tema no vídeo de hoje e você que já é de casa sabe o roteiro. Curtir, compartilhar e comentar se você já usou algum arquivo DXF 3D no FreeCard. Se não, faça o seguinte, assista o vídeo e faça o teste. E volte aqui para o canal, nesse vídeo, e comente como foi a sua experiência. Deu certo? Funcionou? Comenta lá, vai ser legal para que você ajude o canal e o YouTube a reconhecer esse vídeo como bem assistido. E você que é novo, caiu de paraquedas e quer entender sobre o que é o FreeCard, faça o seguinte, se inscreva e acesse o nosso canal com mais de 80 tutoriais desse software de licença livre. Com ele você pode fazer modelagens 3D, 2D, aplicando a metodologia BIM. Bom, falei bastante, vamos para a tela, vamos conhecer aqui essa experiência, essa modalidade com o uso do 3D. Seguinte, no caso aqui eu vou usar esse site, aditivocard.com. Nele tem diversos blocos DXF, projetos, algumas coisas aqui bem interessantes. E uma das coisas que me chamou bastante atenção foi as questões de DWG 3D. É claro que o FreeCard não lê o DWG, ele lê o DXF. Então a gente precisa fazer a conversão. No caso aqui, eu peguei alguns blocos de coisas de sala, um piano, um sofá, coisa assim. Aqui no caso, no site, só para a gente ter uma ideia, tem diversos tipos de blocos. Então, aqui no bloco 3D, nós vamos ter peças de banheiro 3D, cadeiras e poltronas e bancos, mesa 3D, móveis de quarto, então cama, coisa do tipo. Lembrando, o FreeCard, ele é bruto. Então, os materiais aqui também vão acabar sendo bruto para você. E lembrando, outro detalhe importante, ele é referência. Os modelos 3D, você tem que usar como referência. O BIM, ele não é questões assim, ah, fazer uma mobília, fazer uma cozinha planejada, coisa do tipo, isso é BIM. Não, não é. As famílias, os blocos 3D, eles têm que servir como referência de espaço, do ambiente. Se dá para o caso, como ver, coisa do tipo, tá? Então, é importante vocês destacarem esse ponto. Bom, vamos lá. Aqui tem esquadrias, tem bastante informação. Aí vocês vão fuçando, vão olhando nesse site aditivocad.com, tá? Vocês só vão precisar realizar a compartilhar o site, tá? Vamos pegar aqui, ó, móveis de quarto. Clicar aqui, ó. Ele vai gerar o link. No meu caso, eu não sei se ele já vai gerar o link disponível ou se eu vou precisar fazer. É, já gerou. Normalmente, ele aparece aqui em três redes sociais para você compartilhar. Aí você, a partir do momento que você compartilha, ele libera o link para você fazer o download, tá bem? Então, fica essa dica aí para vocês que querem algumas bibliotecas simples para o FreeCAD. Agora, eu importei eles, tá? Gerei eles aqui. E no caso, eles estão tudo em DWG, como vocês podem ver, né? Aí a gente precisa realizar a conversão para o DXF. No caso aqui, eu já fiz algumas, mas você usa o caso aqui, o site Cloud Converter, tá? No caso aqui, eu fiz a minha conta e eu consigo fazer download um pouquinho maior, tá? É claro, com um pouco mais de demanda, né? Ou seja, eu posso colocar, acho que até 20 downloads por dia e, né? Fazer a conversão de 20 arquivos por dia e baixar cinco vezes por seguida, tá? Aqui ele fala que só faz um variamento em cinco em cinco. Então, se você colocar 15 objetos para fazer download, ele vai fazer só cinco primeiro, depois os outros cinco, depois os outros cinco, tá? Bem, aqui tá, então, eu fiz a conversão, selecionei algumas peças, por exemplo, mesa redonda, mesa de centro, outra mesa de centro aqui para testar, mesa de com gaveta, sofá, outro sofá aqui, piano, vamos ver se um piano aqui aparece, uma poltrona, outra poltrona e outro sofá. Então, são essas peças, vamos ver se eles vão abrir aqui no nosso pre-card. Então, no caso, estou com um arquivo novo, vou importar o DXR. Vamos pegar esse sofá primeiro, vamos ver o que ele aparece para mim. Lembrando, tá? Alguns arquivos não vão gerar o arquivo, a peça. Nesse caso, por exemplo, essa primeira não gerou. Ele gerou aqui um mesh, mas ele não encontra, não reconhece. Ó, estou dando aqui o enquadrar seleção, mas ele não reconhece nada. Então, vamos abrir um outro arquivo, vamos abrir outro importar. Lembrando, nem todos vão abrir. Tem outros que abrem, pode ser que todos aqui que eu selecionei não abrem nenhum. É importante ressaltar. Vamos pegar a poltrona aqui, vamos ver se a poltrona vai abrir. A poltrona abriu. Um detalhe que eu vou trazer aqui para vocês. Como que a gente converte essa peça que está totalmente quebrada. Olha isso aqui, ó. Olha quantas faces ele criou. São 89 faces. Isso, se você está usando um projeto e você vai usar com referência, já é muito pesado. Muito. Então, o que você precisa fazer é compactar ele. E para fazer a compactação desse arquivo, você vai fazer o seguinte. Você vai ter o que, ó. Makeupout. Ele vai fazer essa compactação. Ele gerou a compactação. Está aqui, ó. E eu vou agora criar uma cópia simples dessa compactação. Deixa eu dar um pause aqui, né. Oucutar ele aqui. E agora, eu só estou com a nossa peça simples, tá. O caso aqui, vocês veem. Ah, mas essa linha, tal. Acontece. Aqui, no caso, ele não gerou legal as faces superiores. Estava com um buraco aqui nessa cadeira, ó. Está com um buraco. Então, você precisa consertar. Para consertar, é um pouco simples, tá. Você vai fazer o seguinte. Vou pegar essa linha aqui com essa outra linha. Vamos para a bancada à parte. E vamos usar, ó. Superfície regrada, tá. E aí, você vai precisar fazer isso em todas as peças, tá. Vou clicar aqui, ó. Só que, lembrando, ó. É linha e linha. Criei. Cliquei aqui na linha. Cliquei aqui na linha. Opa, gerou. Beleza. Ótimo. Tá. E aí, você vai gerando a superfície dela aqui. Para que você tenha problema. Quem já viu o canal aqui do HR Compacta. Eu tenho temas de como fazer, configurar a exportação e importação de arquivos DXF e DWG. Eu tenho também como usar essa superfície também para fazer topografias, tá. Eu vou deixar todos esses vídeos linkados aqui no canal, né, nesse vídeo. Para que você possa acompanhar, se você não é um inscrito do canal e viu esses vídeos. Bom, eu estou finalizando aqui. Já está, falta mais um. Mais dois, né. No caso, tem esse aqui. Beleza. Fechou. Acho que fechou. Beleza. Fechou. Com esse arquivo fechado, eu vou pegar tudo isso aqui. E vou fazer o make de novo no projeto. Criou o make. Criei a cópia simples. E agora ele está aqui a cópia simples. Só que ele está marcando só o ponto de cima. Deixa eu fazer o seguinte. Volta. Habilita aqui. Cadê? Isso aqui. Então, esse aqui eu vou dar um Ctrl-C, Ctrl-V. E vou botar ele aqui. Selecionar tudo isso aqui. Make. Agora, a cópia simples. Bom, aí eu quero melhorar as nossas visibilidades. Vamos diminuir aqui. Vamos pôr linha 1, linha 1. E pôr a linha na mesma cor do objeto. Vou colocar todo o laranja aqui. Vou usar essa referência de laranja. Pôr essa laranja aqui. Ok. E pôr o mesmo laranja aqui também. Então, ele ficou aqui. Está toda a peça. Se você quiser melhorar um pouquinho a visibilidade, no caso aqui, eu vou usar o seguinte. Deixa eu habilitar aqui. Opa. Já está lá no bin, né? Vamos lá. Eu vou usar essa visibilidade aqui. Um sombreado. Olha como fica. Lembrando. Não dá para você falar assim. Nossa, aquele almofado dessa cor verde e não sei o que. E tal, tal, tal. Você precisa entender que o FreeCard é para projetos de forma bruta. É referência. Está bem? É o uso de referência aqui. Então, se você quer usar... Aqui tem uma poltrona e tal. Você usa esse modelo 3D como referência. Vamos ver se outras peças abrem no nosso projeto. Eu vou fechar esse aqui. Não vou salvar. Vamos abrir aqui. Vamos importar. Agora vamos ver a outra poltrona aqui. Essa poltrona já é mais retona. Já veio certinha. Também dá para configurar elas de acordo com o projeto. Vocês podem reparar que ela está com camada. Por isso que ela está com essas bordas brancas. Porque a configuração da camada aqui é a borda branca. Beleza? Então, fica a critério aí. Mas sempre faça o seguinte. Selecione tudo. Dei o Make. E aí você com o Make ativado, você cria o cópia simples para mandar para o seu projeto. Aí se salva. Dá o CVS. Porque aí você usa a referência de projeto. Você não precisa abrir o aqui. Copiar e colar e mandar para lá. Você usa a referência externa. Que vai melhorar muito o seu projeto. Beleza? É para referência. Literalmente. O nome já vai dizer tudo. Referência externa. Beleza? Vamos abrir outro projeto aqui. Vamos ver. Eu estou ansioso aqui. Quero saber se... Eu não testei com vocês. Eu vou abrir pela primeira vez o piano. Vamos ver se o piano vai abrir. Eu espero que abra. Abriu. Abriu e com todo o detalhamento aqui. Bacana. Então se você quer fazer um piano com cauda. Usar no seu projeto para ver se cabe um piano ali naquele ambiente. Essa biblioteca aqui é legal. Serviu aí o piano certinho. Vamos ver se tem mais uma outra peça que vai abrir ou não vai abrir. Vamos pegar aqui. Um sofá. O sofá já não abriu. O sofá já deu erro aqui. Vamos ver outra peça aqui que não vai abrir. Ou vai abrir. Vamos importar. Vamos para esse sofá 3D. Também não abriu. Então o sofá já aqui já não está abrindo. Vamos abrir outro arquivo. Importar. Esse arquivo aqui. O sofá já deu erro esse aqui. Só veio isso aqui. Não veio nada. Está bem usadinho esse aqui. Isso acontece. Está galera. Por causa da conversão. Quando a gente converte o arquivo DWG para DXF de modo online. Você acaba perdendo diversas propriedades. Então de fato ele não reconhece algumas informações. A mesinha de gaveta não veio também legal não. Ele veio a forma tal. Mas não veio legal. Só um detalhe. Vamos pegar o piano aqui. Eu quero ver só um ponto aqui. Vamos abrir aqui a nossa grade de visibilidade. Deixa eu fazer o seguinte. Antes deixa eu clicar tudo aqui. E vamos reduzir aqui. Vamos criar o make desse piano. Eu quero ver qual é o tamanho que esse documento veio. Vamos dar um ok. Deixa eu abrir aqui um arquivo novo. Para a grade. Ok. Nosso piano está aonde? Vamos localizar. Ele está aqui. Ele está bem longe do nosso... Da nossa guia. Então vamos fazer o seguinte. Vamos mover ele aqui. Pegar ele. Está aqui nessa ponta verde aqui. E vamos trazer ele para cá. Só para vocês terem uma ideia. Um piano aqui. Está muito minúsculo. Então a gente vai precisar até fazer uma escala. Vamos aproveitar. Vou aproveitar que ainda tem tempo. Vamos aumentar essa peça. Vamos ver se ela... Uma peça 3D vai ter a escala adequada. Então vou clicar aqui. Clico na peça. Clico aqui na peça. E clico no escalar. Aí eu preciso dar um ponto de referência. O ponto de referência vai ser ele mesmo. Vou aumentar aqui. Vou deixar esse ponto aqui. Agora eu vou aumentar aqui. Em escala 100. Por 100. 100 por 100 ainda está pequeno. E outra. Aqui também eu tenho que dar o 100 por 100. Porque aí ele entende que é uma peça 3D. Então tem que elevar. O caso aqui. Vamos aumentar para 1000. Vamos 1000 e 1000. Agora 1000 já está mais adequado. Mas 1 metro. Vamos ver como é o tamanho de uma... De um piano com cauda. No caso, o piano de cauda aqui. Então ele tem 1 e 54 por 2 e 20 e 14. Então a gente tem que chegar nesse padrão aqui. Então 2 e 14 eu acredito que ele já esteja. E 1 e 54 está quase. Eu acho que dá para aumentar aqui mais 100. Vamos colocar aqui. 1.100. 1.100 aqui também. E 1.100 aqui. Então todos tem que estar 1.100 para ele entender. Aqui já está 1.5. Ótimo. Já dá para estar ali próximo. É claro que você vai pontuando. Melhor reduzindo aqui e ali. E ele vai gerando. Então dá um OK. Confirma. Ele cria um clone. Lembrando que quando se cria um clone. Se você deletar o outro. Ele também deleta. Porque ele cria uma dependência. Então você tem que pegar o clone. E transformar ele em cópia simples. Para que você perca essa vinculação. Então vamos lá. Deleta aqui. Deleta aqui. E agora ele está. Claro. Perdido aqui. A gente precisa. Posicionar. Deixar ele no topo. Vamos pegar aqui. Mover. E mover ele. Da esse ponto aqui. Para cima. Aqui no ponto vermelho. Deixar ele bem aqui. Beleza. Ótimo. Agora vamos voltar para o. Vista topo. E aqui está. O nosso. Piano em cauda. Bacana. E até posso. Melhorar aqui. Nossa identidade visual. Tá. Deixar um. Deixar um. Vamos ver 0,10. Será que ele fica legal? Não. Ele é o mínimo. Vamos deixar cinza. Esse cinza aqui. E esse cinza aqui. Ó. Então. Então. Aqui está. O nosso. Piano em cauda. Se a gente. Mandar para o nosso. Sombreado. Tá. Ele fica aqui. Bem bacaninha. E lembrando. Galera. Não vai ficar. Aquela belezura. Né. Nossa. Todas as teclinhas. E etc. Nossa. Por um livrinho. Não. Isso é como referência. Beleza. Bom pessoal. Durante o. Projeto. Você vai conhecendo. Várias. Modificações. E a gente vai trazendo aqui. Outras experiências. Essa aqui. De ter uma biblioteca 3D. É uma das. Dos recursos. Bem interessantes. No nosso. Projeto. Então. Eu quero trazer para vocês aqui. Lembrando. Você pode montar. A sua própria biblioteca. Usando. Esses arquivos. DXF. E aí. Você salva. Como uma peça. FreeCAD. E aí. Você usa. Como naquela ferramenta. De referência externa. Você não sabe. Como funciona. Aquela ferramenta externa. Eu deixei aqui. Linkado. Também. No vídeo. Sobre ele. Beleza. Eu espero que tenha te ajudado. Tenha curtido. Se você quer se aprofundar. Ainda mais. No FreeCAD. Elaborar um projeto do zero. Arquitetônico. Estrutural. Também. A parte hidráulica. Elétrica. Planejamento de obra. E prevenção de incêndio. Conhece o site. HRcompacta.com. E os nossos cursos. Disponíveis. Lá no site. Beleza. Espero que tenha gostado. Curta. Compartilhe. Se inscreva. E. Volte aqui. Comente. Qual foi a sua experiência. Você fez um teste aí. Do piano. Abriu certinho o piano. Para você. Faça o teste aí. E comente aqui no canal. Um forte abraço. E até mais. E comente aqui no canal. E comente aqui no canal.